Como o Guaraná, o suco de caju, Goiama da Toro sobre mesa. Bom dia, Manaus. Manaus, Manaus, Manaus. Um tempo bem fechado. E a chuva gostosa. Olha aí. E aqui a avenida Iturio Vargas. Que conta a cidade. De sul pra norte. Olha aí. Tá criando risco lá na estrada. Ou na rua, né? Tudo muito gostoso, essa chuva. Opa. Opa. O que tem aí? O que tem aí? Rio Amazonas. Só que agora não dá pra ver não. Opa. 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 Opa.